Nós estamos lavando aqui as tripas do porco, matamos um porco hoje, o porco deu 600 quilos e agora eu estou com a tripa para fazer linguiça, lavando, para fazer o chouriço, tá vendo como é que faz? Vou ensinar a vocês depois no programa como é que faz chouriço, essa é a tripa, a tripa onde bota a merda do boi, do boi não, do porco, é, por aqui que passa a merda do porco, você lava com limão, com água morna, agora estamos colocando um pouquinho de hortelã daqui a pouco nós vamos fazer a linguiça e o chouriço, essa não tem gostoso, vou levar no programa e vou vender para as veinhas, é só um pedaço madrugada de sereno, olha o meu chapéu já passei tantos janeiros, já sei de tanta saudade cada ida, cada volta, é só felicidade E aí, padre? Agora aqui nós estamos preparando a gordura para poder fazer a carne de lata matando um boi, um porco de 500 quilos, 600 quilos estou preparando aqui a boi, a gordura, para poder fazer a carne de lata vou fazer 12 latas, 12 latas cheias de carne, 12 latas por desanquilíbrio morrendo, o que é, o que foi? se eu estou de bermuda, na minha casa eu fico, vixe o jeito que eu quiser se eu não estou no restaurante não, faltou a touca, as luvas aqui não é restaurante para colocar touca, colocar luva na minha casa eu vou, se eu estou na minha casa, eu fico até pelado se eu quiser